O que a gente queria esclarecer é porque o professor Enderson não é mais o comandante do nosso time, então eu como capitão do grupo e os demais capitães aqui também, os jogadores mais experientes, a gente veio aqui só para esclarecer algumas coisas que saíram na imprensa que não são verdadeiras. A gente respeita muito a opinião da diretoria do Santos, porque eles tomaram a decisão de não ter o Enderson mais como treinador, não sei o que aconteceu realmente entre eles, se o professor pediu para sair, se a diretoria achou melhor trocá-lo, a gente respeita. O que não é verdade é que nós jogadores comemoramos isso, acho que a gente tem um respeito muito grande pelo professor Enderson, todos nós jogadores tinham ótima relação com ele, então não tinha nenhum jogador comemorando a saída do Enderson, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente estava brincando, nós jogadores, os jogadores mais jovens, que conhece o seu Bruno, que trabalha no Globo.com, enfim, a gente respeita o trabalho dos jornalistas e acabou saindo que nós jogadores comemoramos e não é isso, então a gente veio aqui primeiro para pedir desculpa ao professor Enderson, porque nenhum jogador aqui comemorou a sua saída, a gente não é falso, se a gente tivesse que pedir a cabeça do treinador a gente teria feito isso, então a gente respeita a opinião da diretoria e nenhum jogador estava comemorando a saída dele, pelo contrário, a gente foi pego meio de surpresa, foi uma decisão do professor Anderson com a diretoria, então é para isso que a gente veio esclarecer, e para os juvenis que acabaram mandando mensagem no WhatsApp para o Bruno ali do Globo.com, a gente espera que isso não aconteça mais, porque brincadeira nossa de WhatsApp tem que ficar entre a gente, então isso aí eu já conversei aqui com os jogadores mais jovens que têm contato com ele, eu falo por minha parte, por parte do grupo inteiro, ninguém tem nada contra o professor Enderson, a gente respeita muito o trabalho dele, o time está bem, o time está focado, está unido, e é só isso, acho que agora é foco no próximo jogo domingo, coisas da diretoria, Marcelo Fernandes que vai assumir o grupo, a gente respeita muito ele, agora foco no próximo jogo de domingo, espero que os jogadores, somente os mais novos que conhecem vocês da imprensa, somente o Bruno que já trabalhou aqui na base, não fique falando o que acontece internamente, nossas brincadeiras no grupo de WhatsApp para ninguém da imprensa. Você quer falar alguma coisa? Alguém quer responder alguma coisa? Está ok? Só isso. Obrigado. Boa sorte para o professor Enderson também na nova caminhada dele, queria agradecer também ele por tudo que ele fez aqui por nós, jogadores, pedir desculpa se de repente alguém se comportou mal, e que nós jogadores não temos nada contra o professor Enderson, é claro que um jogador ou outro pode ficar mais chateado porque não está jogando, que é normal do futebol, não é o meu caso, graças a Deus sempre joguei, mas enfim, se algum jogador ou outro ficou meio chateado porque não está jogando, acontece, que o professor Enderson possa ter, boa sorte um dia ele trabalhar aí, que não ganhe do peixão, mas boa sorte.